Um domingo de manhã a gente estava com as crianças, três netas, que elas fazem o final de semana conosco. E a gente estava preparando as mamadeiras, é quando teve ligação. E aí, no meio da conversa, e depois começamos a gritar de felicidade, né? Junto com as netas que nem entendiam nada. A sorte, eu compro o primeiro sempre. Quando estiver ali, a sorte vai estar... Quando é pra gente, Deus olha e ajuda. Pobre paga conta e ajuda os que precisam, que é os filhos e netos. Claro, eu adquiri alguma coisa, né? Que é um dinheirinho tão bom que a gente nem esperava, né? Sabe que quando eu fui contemplada, que me ligaram, e aí atualizamos o site. E muitos amigos que eu tenho, eles compram pelo app. Aí viram o meu nome e já automático começaram a me marcar nas redes sociais. Muita gente, domingo, pra dizer que eu tinha ganhado. E a ficha não tinha caído ainda. Olá, meu nome é Gislaine, eu sou promotora do Trilegal Tch aqui da Banca do Correio. Tô aqui com a Michele Rodales, ganhadora da casa, essa semana, no valor de 70 mil. Então faça que nem a Michele, venha pra Banca do Correio comprar o seu Trilegal Tch, porque aqui nós somos... Trilegal! Trilegal!